boa tarde galera do youtube vou fazer aqui a número quatro a quarta missão de entrega vamos lá entrega rápido e mortal entrega mercadoria delicada e chega em todos os pontos de entrega o mais rápido possível escolha os índices desejados e toquem pronto para iniciar a missão como eu falei pra vocês antes que essa daqui dá pra vocês ir com o propulsor preto comum porque esse propulsor preto ele é mais fácil de você dominar ele que ele não tem aquele jato rápido igualmente o propulsor jumbo então vou escolher aqui o nível máximo que eu tenho que é o nível 2 só tem só até o nível 2 e vocês aí se vocês não tiver nenhum nível superior pode usar o nível 1 também que é melhor do que o jumbo rápido e mortal aí eu vou mudar aqui esse recorde aqui para cima porque muitas vezes a pessoa aperta ele para então vamos lá aí você vai no primeiro que muda que tiver na frente ó é como isso aí está de 200 e poucos metros vou primeiro nele aí tá vendo como esse aqui é melhor para dominar se fosse o outro lá você já estava lá na casa da porra aí vamos naquele que está 200 e poucos metros também que é mais ligeiro pronto aí desce devagarzinho aqui tá vendo aqui você tendo paciência aqui vocês consegue fácil agora vamos aqui o que está 200 metros e 200 e poucos metros sempre tem que ir no mais perto ele está bem ali ó galera tá vendo não é muito difícil não aí você tem cuidado para não matar o cara se você matar o freguês você perde a missão e da falha tem bastante cuidado quando chegar perto da entrega para não matar o freguês que esse freguês é eles são muito frágil basta um toquinho para matar ele basta você triscar nele aí eu fiz em 1 minuto e 30 segundos vou botar aqui o recorde para baixo aí como você viu aí consegui 4 estrelas com sucesso fiz em 1 minuto 31 segundos então é isso aí galera espero ter ajudado vocês aí e uma boa tarde e até mais fiz